Que zoeira com esse meu cabelo, mano, não dá mais, velho Lucas Paixão na parada Galera, eu trago o vídeo todo santo dia aqui no canal Com o objetivo de tirar uma risadinha aqui Deixar o dia de vocês um pouquinho mais feliz E se Deus, galera, me permitiu chegar até aqui Deus tá deixando eu ir cada vez mais longe Por que não eu ajudar alguém que grava Brawl E que tem um canal muito, mas muito pequenininho Eu pensei o seguinte Eu sei que é um sonho pra muita gente ser youtuber Mas é muito difícil de ser divulgado Ou encontrar algum canal maior Que divulgue um canal pequenininho Que acabou de ser criado E a ideia do vídeo de hoje é justamente essa O Lucão aqui Com toda a legião do canal do Lucão Divulgaram um canal pequenininho E se você aí tem um canal pequenininho Comenta aqui Que o Lucão quer muito saber E você talvez pode participar Do próximo vídeo Olha que legal Você curtiu, mano? Já deixa o like agora, moleque O spike do like Gostou muito da ideia Vamos que vamos O canal que nós vamos ver hoje, galera É o canal do Joaquim Brawl 24 inscritos E tem dois vídeos O primeiro vídeo é Olha a mira calibrada Na verdade é o segundo vídeo Vamos ver essa zoeira, mano Vamos ver se a mira tá calibrada Do Joaquim Tá de spike Eita Aqui também tá muito frio, cara Bom, vamos ver o vídeo dele aqui, rapaziada Se a mira realmente tá calibrada Beleza de spike Cara, tem muita gente Que comprou o Gui Que comprou o Mortis Galã Uma das pessoas Pelo canal, não me engano É o meu amigo Leo FSM Em 22k Cara, o Mortis Galã Realmente ficou muito bonito Meu parceiro É uma das skins mais legais do jogo Na minha opinião Tá deixando a bota da Jabacuba Caraca, deu um bote da Jabiruga Deu um bote da Jabacuba Jabacuba, que que é isso? Beleza, que zoeira Cara, a Jabacuba deu uma falhada Tá jogando, tá jogando Tá com a mira cavala, véi Eita, 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 eita Vamos que vamos Atacando geral O Bullzão ainda tá na moita O Mortis não tem coragem Caraca, galera Olha que legal, mano Ele comentou agora Que a meta dele É chegar a 10 inscritos Mano, isso que é ser humilde, moleque Brabo demais Vamos que vamos Sim, galera Eu não posso começar com metas Muito gravadoras No início do meu canal Caraca, cara Eu vou ficar muito desesperado Por não conseguir essa meta E não vou conseguir gravar muitos vídeos Caraca, muito, muito inteligente, mano Vamos lá, tá indo, tá saindo Caraca, calibrou a mira Eu vou gravar muitos vídeos Eu sempre vou postar dois vídeos Por chamar Bom Agora, galera Eu vou ir atrás do Joaquim Dentro do game Vou esperar ele ficar online Ele tá na minha lista de amigos E quando ele voltar Eu vou chamar ele pra cal E aí, Joaquim Como é que você tá, cara? Tudo certo? Tudo certo, Luca Vamos lá, então Quero ver os capão nervoso Que eu tô cavalo, cara Cara, você não me contou, velho Como é que você descobriu o Brawl Stars? Ah, foi assim, né? Eu tinha lá, né? Tava jogando Tava vendo um vídeo no YouTube Que naquela época eu só jogava Clash E aí? Aí eu vi um vídeo assim Da... Seu falando Novo jogo da Supercell Eu já falei Eu já seguia desde o Clash Mentira, velho Tá, você me seguia Desde os quantos anos de idade, velho? Ah, desde os nove Caraca Olha, olha Vamos pegar ele, cara Ai Ai Vamos pegar eles, cara Vamos pegar eles, Joaquim Então, cara Você também não me contou Qual é o seu Brawler favorito Que eu tô louco pra saber Ah, eu gosto muito do Corvo Mas eu nunca ganhei o Corvo Faz mó tempo que eu tô tentando ganhar o Corvo Desde dois Mil e vinte Tudo isso? Ó Ai, 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 ai Não, foge, 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 foge Pode subir, pode subir Pode subir Boa, boa, meu parceiro É isso aí Quebrando tudo Ai, caramba Eu tô com... E, cara Uma coisa Você tinha me comentado Que você tinha um canal no YouTube E tudo mais Sim Depois eu vou te mandar o link Lá no Discord Você vai me mandar o link? É, do canal E se eu te falar Que eu já até descobri o canal, cara Fui caçar o teu canal E descobri Achei o teu canal, velho Que isso? É? O Lucão Deu uma de detetive E encontrou o canal do Joaquim E, caraca Eu vi um vídeo lá, velho Seu Você tava calibrando a mira Então, né Pra gravar Tem que calibrar, né Não só pra gravar Então E tava calibrado, hein, velho Eu vi lá Jogando o final do Spike Sem... Ó, você vai nascer, hein Que partida é a época Que nós estamos fazendo aqui Meu parceiro Ai Tomamos um double kill Mas ficamos em segundo lugar Então, cara Eu vi lá, cara Que você é youtuber E tudo mais Começou agora, ó Se eu não me engano Tava com uns 20 inscritos É, eu acho que 20 Ou 3 Alguma coisa do tipo E aí, cara Como é que é? Tá difícil subir? Como é que tá? Ah, no Brawl Tipo assim Essa temporada Eu tô até conseguindo subir bem Mas a passada Pelo amor de Deus Não subi nem 30 troféus Ah, boa, boa E eu vi lá também, velho Que você falou Que tava com uma meta De 10 inscritos E já tá com 20, hein, velho Dobrou a meta Sim Caraca Mas foi rápido, hein Pegou 20 inscritos Eu lembro quando eu comecei, cara Eu demorei pra caramba, velho Nossa Eu demorei demais Pra conseguir uns inscritos, cara O Lucan era ruim Conseguiu estar Você só conseguiu estar No Clash Ou no Brawl Ou no Off Clans Eu comecei a jogar No Clash of Clans, né Sim, mas você começou A estourar em qual? Eu comecei o quê? Estourar Tipo assim Você começou a Ter muitos inscritos Em qual deles? Foi no Royale Foi no Royale Ai, que capa linda Que o Lucan Ah, eu vou morrer Eu vi um vídeo Seu Que tipo assim Você tava lá, né E você pediu Pros desconhecidos Abrir a caixa Pros desconhecidos, cara Então O Lucan é cara de pau, né Ai, cara Vem cá, vem cá, vem cá Os cara tava lá Andando no shopping E eu E eu parei os cara Pra abrir umas caixas Pra mim, né, velho Eu sou maluco, velho Eu sou maluco Mas então, Joaquim É, eu queria saber, cara Se tu quer Se tu Pera aí, velho Pera aí Vamos acabar com esses caras Antes, mano Eita, meu parceiro Vamos Já era Eu tenho uma Tranquilo Ai Boa, boa Terceiro lugar Tá suave Eu vou colocar o Brock Agora Eu vi que você é um cara Muito humilde, velho E Eu valorizo demais Pessoas assim E eu Então eu armei Uma surpresa Pra ti, velho Uau Eu falei, cara No início desse vídeo Pra toda 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 A galera Que acompanha o canal E se inscrever Lá no teu canal Mentira É verdade, cara É Eu não posso duvidar De um gangster É verdade Você não pode duvidar De um gangster mesmo, mano Porque eu achei Eu achei você muito humilde E pessoas humildes Pessoas humildes Merecem Tudo de melhor, velho Sim Foi por isso que você começou a Tipo assim Foi por isso que você começou a ficar Como eu posso dizer Popular no YouTube Por quê? Você é bem Ah, você é bem humilde Você acha, cara? Você é louco Até demais Eita Na verdade, cara Eu gosto da zoeira, mano Todo mundo que sabe O Lucão quando começa a perder Velho, também O Lucão começa a ficar furioso Mas, cara O vídeo de hoje, velho É É um vídeo que eu queria Eu queria falar pra galera Que quem tem um sonho Não é pra desistir do seu sonho Porque tudo pode acontecer, ô Joaquim Sim Eu também, tipo assim Eu comecei o canal no aniversário da minha tia Porque, tipo assim Minha mãe fazia 23 de maio Minha tia faz 27 E eu fiz dia 5 de junho Aí, tipo assim Aí eu comecei no da minha tia Que foi dia 27 Eu e meu tio Que também tem quase a mesma idade do que eu Aí, tipo assim A gente fez um canal Ele fez o dele E eu fiz o meu E a gente começou a gravar um vídeo Ele não gravou nenhum ainda E eu, tipo assim Já falei, ó Se o Lucão conseguir Eu também tenho chance de conseguir Caraca, bravo demais, moleque É isso aí Esse é o pensamento E eu desejo tudo de melhor pra ti, cara E eu quero que a galera toda aqui do canal Vai se inscrever aí no teu canal E é nóis, Joaquim Foi um prazer, cara Jogar contigo Você é um cara muito gente boa Valeu, cara E é isso aí, galera O canal do Joaquim É o primeiro link aqui na descrição Eu conto com a força de todos vocês Pra gente estourar o canal dele De tantos novos inscritos E é nóis, galera Se querem participar do próximo Já deixa o like Comenta o nome do seu canal Lucão vazando Valeu!